Pois é, gente, como falei durante a semana, hoje eu converso com o terapeuta Milton, que vem aqui explanar um pouco do seu trabalho, né, nesse mundo tão conturbado. Tudo bem, Milton? Como é que está essa força? Tudo bem, João. Tudo bem, tudo tranquilo. Inclusive, eu trabalhei em consultório há quase 20 anos, pesquiso a mente humana já há mais de 15 anos, e nisso aí eu descobri que a população mundial precisa de terapia, precisa se encontrar consigo mesmo. Mas isso a gente vai ver no decorrer do programa, porque você também tem momentos em que o Patrícia é bonito, a dica jurídica com o Dr. Bruno Cirilo. Vamos ao apoio cultural para tomar essa água que está aqui e voltar com esse programa redondinho, feito com carinho para você. Música é a melhor companhia. Leve sempre e ouça sempre a boa música. Nos CDs de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira os CDs e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato 7999972-4802. Pois é, agora sim, conversando, e eu até interrompi, né, para dizer assim, olha, estamos em minha casa, quem manda sou eu, né. Brincadeira essa parte, mas eu estou, e ele falando que é conhecedor e terapeuta da mente humana, eu disse, pô, já estou com um maluco aqui, até na hora de, me conta um pouco como é que está. É, a busca e a procura no consultório nesses tempos de hoje. João, é constante. Antes da pandemia, já era muito. Mas depois que entrou a pandemia e que nós voltamos a trabalhar, eu passei a atender muitos empresários com depressão. E o bom é que, como eu faço reprogramação mental, eu consegui ajudar esse pessoal também. E muitos chegaram desesperados, quase a ponto de se matar. Então, como eu trato de depressão, síndrome do pânico também, além de tratar do corpo, ou seja, eu trato do ser humano como um todo. Só que, na minha área entra também a psicossomática. Pode dizer, olha, 100% dos problemas de saúde são de origem emocional. Não, 100%. Antes, eu tinha um conceito que era apenas 80%, 85%, mas hoje já é 100%. Adoece primeiro a alma, adoece primeiro o espírito, e aí, claro que vai ter que desencadear em algum lugar, de alguma forma. Isso, perfeitamente. E aí, vir para a matéria, claro. É, psicossomática mesmo. E aí, só que a pessoa fica perdida dentro de si. Ela se perde de si mesma. E aí, onde é que entra o meu trabalho? Que eu acho muito bonito isso, que eu faço realmente com muito amor. Na terapia, apresentar a pessoa para si novamente. Se é que ela um dia se conheceu. Ô Milton, agora, como é que eu sei... Olha, eu tenho a minha empresa, vamos tocar... Eu tenho a minha empresa, tenho a dezena de famílias que dependem do meu sucesso. Depende do sucesso da minha empresa. E aí, as coisas não andam bem. Como é que eu percebo que está na hora de buscar ajuda? O empresário, ele começa a apresentar vários sintomas. Primeiro, ele começa a enjoar aquilo que ele mais ama. Que ele passa a não querer ir mais para a empresa. Ele começa a ficar irritado do nada. Ele começa a ter problemas na família, problemas no casamento. Além dos problemas financeiros, ele começa a ficar com os negros à flor da pele. E um estresse crônico acumulado. E se ele não tratar, ele pode dar um infarto, um derrame, algo assim parecido. Como de fato, muitos já têm chegado lá no consultório, à beira de um infarto. Tardiamente. E às vezes eles não reconhecem que precisam de ajuda. Muitas vezes devido à cultura, né? Porque geralmente, tem muitos homens, por exemplo, mais do interior, que não procuram sem um autoconhecimento. Eles acham que não precisam de terapia. Mas depois que sentem na pele... Ou eu sou autossuficiente para resolver os meus problemas. Exato, perfeitamente. Então, observa que alguns chegam lá e perguntam... Fulano, do que você mais tem medo na vida? Eu falo, não, eu não tenho medo, não. Depois, quando eu vou fazendo uma lista, fazendo um teste, eu faço um monte de medo. Porque, geralmente, assim, homem, principalmente não tem medo, homem tem receio. Ou fica nervoso só, mas não admite que tem medo. Agora, ô Mito, quais são os pontos básicos que você pode... Você, eu digo, a pessoa pode identificar que está na hora de buscar ajuda? Primeiro é a insônia. Depois, a sensação de que a vida não tem sentido. Mas mesmo assim, ele está aguentando. E, segundo, é a irritação constante. Mas esse aspecto já se colota, ou já pode se dizer que é uma depressão? Não exatamente. Porque existe a pessoa com um estado depressivo e a pessoa com depressão crônica ou clínica. Porque, muitas vezes, a pessoa está depressiva, pensa que está com depressão. Mas, quando vai olhar, é só um medo acumulado, então, um sentimento... Uma coisa, algo momentâneo. E esse perfeito sentimento reprimido ali, e que se ele resolver, aí já coloca aquilo para fora, já fica bem bacana. Ou seja, mas, na dúvida, o melhor caminho é buscar ajuda mesmo, é buscar o terapeuta. Com certeza, porque, assim, basta um sentimento acompanhado com um pensamento negativo para criar qualquer doença no corpo. Qualquer doença. Porque o ser humano, tem gente que ainda não se conhece, mas o ser humano, ele é um campo de energia e que tem vários pontos de ligação que eu chamo de interruptores, que na acupuntura nós chamamos também de meridianos. Você também é a sua acupuntura? Sim, eu faço acupuntura também. Mas eu cheguei a tal ponto de nem sequer precisar fazer mais acupuntura na pessoa, porque eu tenho uma técnica de toque quântico e também de reconexão, que basta um toque para ligar um interruptor que estiver desligado no seu corpo para acabar com o blackout, que a emoção negativa causou, e você volta a sorrir novamente. Porque, na verdade, o que pouca gente sabe é exatamente o procedimento do nosso próprio corpo, na nossa própria existência. de como eu posso me resolver. Mas eu não me conheço. Eu apenas acho que, sabendo o meu nome, eu me conheço, mas eu não me conheço. Que seria o primeiro passo, esse autoconhecimento. Presença é tudo, João. Presença, postura. Onde você se põe aí dentro de você? Onde você está aí dentro de você? Onde você está se pondo na vida? Existe um campo magnético mesmo no corpo e na vida que nos conecta um com o outro. Por exemplo, você não é só esse corpo. Você tem um corpo, mas você não é seu corpo. Você tem uma mente, mas você não é a sua mente. Só que quem não se conhece fica se deixando levar só pela mente. E trabalhar a preocupação. Preocupação é nada mais do que medo, João. Preocupação é medo. Ansiedade é medo. Eu costumo dizer, eu até coloquei, escrevi uma certa vez, dizia assim, olha, só existem duas forças extremamente poderosas neste universo. Uma é o amor. Isso aí a gente não tem dúvida. O amor é uma força extremamente poderosa. E curativa. É curativa. Por outro lado, só existe outra, que é o medo. O medo é a causa de todo o mal. Porque do medo, João, você extrai um monte de coisa. Do medo você extrai a ansiedade, você extrai a violência, você extrai a preocupação, você extrai a doença. Mas o medo também não serve para um modo de prevenir, prevenir. É, isso. Agora, a questão de prevenção é assim, é a prudência. Exatamente. É, prudência. Não precisa ter medo, mas só precisa ter noção do perigo. Noção do perigo. Que é diferente, né? É, que é diferente. Mas aí tem gente que, por exemplo, eu falei que a raiva também sai do medo. Mas tem a raiva de defesa e a raiva de agressão para querer fazer o mal mesmo. Exatamente. Porque, por exemplo, se você... A raiva destrutiva. É, isso, a raiva destrutiva. Só que o que tem acontecido é que há um grande acúmulo de tudo quanto é de coisas negativas, que sai do medo. Por exemplo, o medo é uma tremenda de uma falta de amor próprio. Como é os passos da terapia para que... Porque o que eu entendi, você faz uma formatação. Por exemplo, eu chego lá todo borrado, cheio de vírus, e você ali, espera aí, vou chegar aqui nesse... Vou dar uma formatada para que você volte ao seu estado presente, a sua vida agora, né? É exatamente isso que acontece. Então, por exemplo, quando você chega no consultório, eu já trabalho com isso há muitos anos, né? Então, eu já percebo, pelo seu semblante, pela velocidade da sua voz, pela sua maneira de falar, Pelo seu caminhar, por tudo, o que você está precisando. Essa linguagem corporal. É, linguagem corporal. E tem também a questão da íris, do olho. Quando a gente fica olhando assim para o olho da pessoa, principalmente quando o olho é claro, dá para identificar muita coisa, muita doença. Também pela língua, as rachaduras da língua, as unhas, tudo. E, fora isso, só da pessoa falar tal coisa, de tal medo, de tal dia, eu já sei que já desencadeou um monte de coisa. Para onde foi, né? Isso, aí eu já vou tratar o foco. Olha, só para você ter uma ideia, essa questão de medo e raiva é tão grande que... Se você teve uma raiva, há 30, 40 anos atrás, e você não equacionou essa raiva, não tratou ela, pode ter certeza que ela está aí. Ela está. Ela está. Está lá... Presente, uma hora, vai desencadear. É. Eu costumo comparar o inconsciente do ser humano como o fundo do oceano, aquela área escura, onde tem muitas pedras e ainda tem mais coisas guardadas embaixo das pedras. O subconsciente é uma galeria desconhecida, que nem mesmo a pessoa sabe que está. E o interessante é que a pessoa é regida pelo inconsciente. Veja que coisa. Aí você diz, não, mas eu... Como é que eu não consigo prosperar na vida? Eu só vivo doente, eu só vivo estressado, eu não consigo dormir. E eu já fui no médico, o médico não descobriu nada, já fiz vários exames... Ele disse que eu não tenho nada. É, ele não descobri nada, o que é que eu tenho? Ou aquele médico que te coloca um monte de remédio, de droga, que vai deixar você ainda mais difícil de condição. Porque, de qualquer forma, cada forma de cura tem o seu lugar, não é? A naturopatia tem o seu lugar de cura. É também um complemento da medicina alopata. Nós precisamos da medicina alopata. Mas tem coisas que os médicos não têm como conhecer, que não é a área deles. É quando entra também a área da naturopatia. Inclusive, eu sou terapeuta holístico também, sabe? Então, eu sou terapeuta holístico. É um tudo. Olha, a gente vai só um apoio cultural, mas fica aí, fica conosco. Ainda tem mais conversa com Milton, esse terapeuta que pode mudar e deve mudar a sua vida. Isto é de só. Música é a melhor companhia. Leve sempre e ouça sempre a boa música. No CDs de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira os CDs e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato 7999-972-4802. Música Pois é, gente, voltando. E eu quero então pedir licença, Milton, para chamar você, Patrícia Bonito, no seu Momento Zen. E logo em seguida, Bruno Cirilo na dica jurídica de hoje. Tanto só. Com vocês. Música Namastê. Luz e paz para você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Espero que você tenha passado uma semana bem gostosa. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Bonito, coordenadora do Ganesha Núcleo de Yoga. É um espaço de yoga que existe aqui em Aracaju, no bairro Coroa do Meio. E já de antemão, convido você a praticar com a gente. A gente trabalha com o método de yoga, com o método de yoga, com posturas restauradoras, posturas mais terapêuticas, técnicas respiratórias, relaxamento, meditação. Com a proposta de levar você a um estado de conexão com você, nesse autocuidado e nessa pausa tão importante que a gente precisa durante a vida. E por falar em pausas, a importância da pausa, a importância de você ter momentos para cuidar de você. Aquele momento em que você para um pouquinho, olha para você. Seja uma caminhada na praia, uma prática de yoga, fazer uma dança, pintura, algo que o seu coração goste, algo que te faça se sentir feliz. Então, olha para você, olha para dentro de você e ao se conectar com você mesma, com você mesmo, observa o que te faz feliz. E tire um tempo durante a sua semana, uma hora da sua semana que seja, e vai fazer aquilo que te deixa feliz. Essa pausa, essa pausa do trabalho, essa pausa da família. É importante a gente estar com a família, cuidar da família. É importante o trabalho, é importante os estudos, mas também é importante esse momento, nem que seja uma hora por semana, para você parar e fazer aquilo que você realmente sente prazer, se sente feliz. Aquele momento de estar com você, no qual você não está cuidando do outro, não está trabalhando, mas está olhando para você, está fazendo aquilo que te deixa feliz. Então, tire essas pausas na sua vida, traga essa essência, esse momento para a sua vida, para a sua semana. Eu tenho certeza que se você fizer isso rapidinho, na primeira, na segunda semana, você já vai perceber que os demais dias e as demais atividades dos dias que se seguem, elas vão fluir de forma muito melhor, porque a sua mente vai estar mais descansada, porque você vai estar se sentindo bem, feliz, em paz. E isso é muito importante na vida da gente. Dias 19 e 20 de novembro, nós vamos estar realizando lá no Arasaracura, a 12ª edição do Retiro Reconecte-se. O Retiro que tem como proposta, levar você a esse estado de pausa e reconexão. Um Retiro com Trilha Contemplativa. O que é uma Trilha Contemplativa? Uma Trilha Contemplativa não é aquela trilha que você sai de um ponto para o outro, numa caminhada incessante, e lá no final toma um banho de cachoeira, ou um banho de rio e volta. Não, a Trilha Contemplativa que a gente faz na Fazenda, é uma trilha com seis quilômetros, três indo, três voltando, mas a gente vai parando durante a trilha e realizando vivências durante a trilha. Não tem banho de cachoeira, não tem banho de rio, mas esse trajeto, esse caminho que você percorre até chegar ao final da trilha, vai modificando seus padrões de pensamentos, de sentimentos e de emoções. Fora isso, a gente vai ter práticas de meditação, práticas de yoga. Nesse retirinho especial, você tem a oportunidade de dormir na Fazenda, indo com a gente já no sábado, no ônibus fretado, e voltando no domingo, o sábado à tarde, a gente sai sábado duas horas da tarde, daqui do Ganesha, na Coroa do Meio, e retorna domingo, mais ou menos seis, sete horas, chegando já em Aracaju, nesse horário, aqui para o Ganesha. Ou você pode optar em ir só para passar o domingo no retiro, sendo que aí você tem que ir com o seu transporte e se programar para estar sete horas da manhã lá na Fazenda, já para compartilhar com a gente do café da manhã, porque a atividade já vai começar logo no café da manhã. Então, 19 e 20 de novembro, retiro, reconecte-se e informação pelo celular que está passando aqui, 996804469. E lembra, escolhe um dia da semana, escolhe uma hora e faça a sua pausa. Vai fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer, que te faz se sentir em paz e feliz. E depois me conta, aqui, pelo mesmo WhatsApp, 996804469, como é que está sendo esses momentos de pausa? O que você está fazendo na sua pausa e que está te fazendo feliz? Fica bem, se cuida e uma linda semana para você. Namastê. Olá, Jumora. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum. O aposentado pode trabalhar mesmo aposentado? Então, nós falaremos hoje sobre esse assunto aqui no nosso momento jurídico. Muito bem, Jumora. Nós sabemos que a pessoa, quando se aposenta, normalmente ela deseja se afastar do mercado de trabalho. Mas essa não é a realidade de muitas pessoas. As pessoas gostariam de permanecer no mercado de trabalho, trabalhando. Então, o que nós temos? Nós temos dois tipos de aposentadoria. Uma aposentadoria chamada aposentadoria por invalidez e a aposentadoria normal, que ela vai considerar a idade da pessoa e o tempo de contribuição. A pessoa que se aposenta por invalidez, necessariamente ela não pode voltar a trabalhar, porque ela está inapta para atividades laborativas. A pessoa que se aposenta por tempo de contribuição ou, então, por idade, ela sim, ela pode voltar a trabalhar ou ela pode continuar trabalhando. Ela não necessita sair da sua função, abandonar o emprego, pedir demissão ou ser demitido para gozar aposentadoria. Ela pode aposentar-se e continuar trabalhando normalmente. Qual que é a diferença de uma pessoa que está aposentada e trabalha e uma pessoa que não está aposentada ainda? A pessoa que está aposentada e trabalha, ele recebe o benefício do INSS e também recebe o benefício do seu empregador. Porém, a contribuição previdenciária vai continuar sendo paga pela pessoa já aposentada. Ela ainda vai pagar somente esse pagamento que ele faz ao INSS. Não servirá para uma nova aposentadoria, pois o STF não permitiu que fosse realizada a desaposentação. Então, a pessoa que continuar a trabalhar, toda essa contribuição vertida ao INSS após a aposentadoria, ela servirá apenas para pagamentos de aposentadorias de quem já está na inatividade. Essa pessoa não terá nenhum benefício por esse pagamento. Isso está associado ao princípio da solidariedade, que a nossa Previdência está diretamente ligada ao princípio da solidariedade. Tudo que é pago à Previdência é repartido de forma igualitária com todos os beneficiários. Então, a resposta é sim. A pessoa que já se aposentou, ela pode trabalhar, desde que não seja uma aposentadoria por invalidez. Muito bem, essa foi a dica de hoje, João Moura. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo Momento Jurídico. E agora sim, Milton, olha, eu fiquei muito feliz e eu acho que é um papel importante trazer, divulgar essas novas experiências, que não é tão nova assim, porque você já está há 15 anos no mercado, nova para mim, né? Mas eu tenho certeza que nova também para muita gente que está em casa e começa a se identificar. É isso que eu estou sentindo. Então, alguém que se identifique diz, eu preciso, de fato, de ajuda. Eu quero encontrar com o Milton. Onde deve ir? Tem o meu Instagram, que é nilton, é arroba nilton naturopata, nilton santos naturopata também. E tem lá no Centro Médico Augusto Barreto, na sala 406. O meu número também é o WhatsApp, que é 7998060288 e 99991031. Está tudo aqui escrito em caracteres, está tudo certinho. Você pode anotar, vai dar uma pausinha aqui, dizendo, olha, deixa eu anotar aqui, peraí, eu preciso falar com o rapaz. Isso. E eu também leciono cursos. Recentemente, eu dei um curso falando sobre como destravar os pontos emocionais do corpo. Então, esse curso foi bacana. Foram apenas um turno de curso, três, quatro horas de curso, mas foi libertador. Na hora mesmo, a pessoa conseguiu destravar o emocional e se conhecer melhor. Já tem um próximo curso marcado? É, já tem um próximo curso. Dessa vez vai ser um workshop bem bacana. E esse workshop eu vou caprichar mais ainda. Então, quando já tiver data, por favor, vem cá e nos avisar. Já tem uma data. Será no dia 6 de novembro. 6 de novembro. É, 6 de novembro. Perfeito. As inscrições também por aqueles mesmos contatos, né? Isso, é. Aí eu já falei com o pessoal, o pessoal já vai começar a divulgar no Instagram, já vai fazer todo o processo. E vocês vão me ver mais por aí na minha... Pois é, Milton. Eu quero, antes de ir já agradecendo a você, mas eu quero pedir que você deixe uma mensagem ao nosso telespectador que vive momentos tão turbulentos, né? No dia a dia, na vida de cada um. Isso. A mensagem é a seguinte. Não importa o que você esteja passando. Nunca desista de você. Nunca desista de si mesmo. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Não precisa se desesperar. Não precisa, assim, entrar em pânico. Mas busque ajuda. Se não puder ser agora, mas busque depois. Converse com algum amigo, algum parente. Porque muitas pessoas têm perdido a vida, ou até mesmo se suicidado, por achar que a situação dela não tem jeito. Mas eu lhe digo com certeza. Tem jeito sim. Busque ajuda. Enquanto a vida, há esperança. Perfeitamente. Obrigado, Milton. Ok, João. Felicidade a você. E a você, o nosso encontro marcado no próximo sábado, aqui na nossa Peripê TV. Um beijo no coração e uma feliz semana. A vida é mais. O que é mais. O nosso encontro marcado no próximo sábado, Amém. 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 Amém.